Muito bem pra você que se encontra aqui no estádio Henricão, daqui a pouco teremos o início da Copa Liga dos Campeões, né? A Liga dos Campeões Copa ABCP, onde envolve as equipes, duas equipes da cidade de Alto Longar, duas equipes de Beneditino, duas equipes de Coivaras e duas equipes de Pau d'Arco. Hoje, para fazer a abertura, tem em campo, daqui a pouquinho, a equipe do Inacreditável representando a cidade de Coivaras e do outro lado, representando a equipe da cidade de Alto Longar, vem a equipe do Tabajara. Pra trazer mais informações, Edmar Pires. Muito boa tarde, Alton Paiva, boa tarde a todos os torcedores que já se fazem presente aqui no estádio Henricão. Pra observar logo mais um grande espetáculo de futebol, envolvendo aí as equipes do Inacreditável da cidade de Coivaras e o Tabajara, daqui da cidade de Alto Longar. A gente espera, a expectativa é que seja realmente um grande jogo pra começar, Elton. Muito bem, desde já agradecemos àqueles que estão colaborando pra que aqui possamos estar, agradecendo ao de Coivaras que vai estar fazendo a cobertura desta parte. A escalação da equipe do Inacreditável Futebol Clube da cidade de Coivaras, que vem no gol, camisa número 1, Jardel. Número 3, Sagueiro Ayrton, dupla de zaga Ayrton com a camisa número 3, Menilson com a 4. Na lateral direita, vem Nando. Na esquerda, Tuica. Pelo meio, ali tem Ismael com a 8, Antônio Chico com a 17. E pelo meio, Ayrton com a 7, Lucas Oliveira, camisa número 10. E na frente, pra fazer a diferença, Pinóquio com a 11 e Tiririca com a 9. Essa é a escalação do Inacreditável Futebol Clube. Futebol Clube, lembrando que a arbitragem fica por conta de Carlos Eduardo, ou Sarol. E ainda, auxiliado pelo Denilson, o Nego, e Antônio Ricardo, ou Sabonet. Trazendo agora a escalação da equipe do Tabajara, que vem no gol, camisa número 1, José Ivan. Leandro Abreu com a 4, Anderson com a 3. Lateral esquerdo, Orlando com a 22. Na direita, Lolozinho, camisa número 18. Pelo meio, Carlinhos Borges, 14. Edson com a 20, Jesus Vitor, 7. João Paulo com a 15 pelo meio. Na frente, pra fazer a diferença, Babilônia com a 10. Danilo, camisa número 19. O Sarol, ao centro do campo. As duas equipes, inacreditável de um lado. Do outro lado, Tabajara da cidade de Alto Longar. Autoriza o árbitro, Sarol. Está valendo o jogo. A equipe do Inacreditável já com o Pinóquio fazendo a condução. Trouxe ali a Hilton. Tentou de ganhar Pinóquio pra campeão do primeiro chute. Falta, a gente vê as duas equipes se respeitando. Andando um pouco mais com calma. Apesar de já ter chegado com um chute de longe. Aí a equipe do Inacreditável com o Pinóquio. Que pegou mal, mandando pra fora do jogo. Buscou o Danilo. Camisa número 19. Trouxe pra direita. Saiu! Tá no chão. Tá marcado a falta. Leva perigo para a equipe do Inacreditável. Quando chegou e chegou bem a equipe do Tabajara. Danilo no mano a mano. Não dividiu a moto na frente. Foi derrubado. Edmar Pires está marcada a falta. Muito bem marcada a falta. Chegou atrás vários zagueirão meninos da equipe do Inacreditável. E cometeu a falta. Agora é outro. É onde vai fazer a falta o destaque da equipe. O artilheiro. Daí o Alex Sandro é meio que botar com a mão. Vamos ver aí se vai levar perigo aí o atacante da equipe do Tabajara. Tem Jesus Vitor. Camisa número 7 na batida. Aguardando a autorização do árbitro. Tem por ali também o 22 Orlando. Vai ficar com Jesus Vitor. Perna esquerda em cima da barreira. Em cima da barreira Jesus. Meu Jesus. Aqui já trabalhando 20. O Edson faz o domínio. Toca errado. E Lucas Oliveira agradece. Atrasa. Ismael. Tem aqui o camisa meia dúzia. Tuica. Tuica na bola. Sempre na caminhotinha. A bola é boa. Se botar na frente leva perigo. Botou na frente. Preciso no lance. Chegou. Preciso ainda. Melhor no lance. O zagueirão que afasta o perigo. Antes chega ali. O zagueirão esperto no lance. Ayrton. Já botou para o Tiririca. Tentou o domínio. Tentou o domínio. Chegou. Escapou. Botou na frente. Vai levar perigo. Tiririca. Escapou. Patinou. Ainda vivo no lance. Olha a equipe do Inacreditável. Chegando. Segundo para o Pinóquio. Chegou. Muito fraco. Vai jogar em cinco jogos. Olha o Pinóquio. Chegando. Pode pintar o primeiro. O Pinóquio. Chegou. Mandou. Perdeu. 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 Uma ótima oportunidade. A equipe do Inacreditável nos pés do camisa número 11. Pinóquio. De frente para o Josivan. Abafou. Tirou dele. E perdeu as mapibes. Pois é. Outra ótima oportunidade. O Pinóquio perdendo o gol aí. Mas tem que dar mérito também para o goleiro que fechou todos os anos. O Pinóquio ficou sem ter o que fazer. Tentou tirar. Tirou demais. E botou para fora. Não. Trai ninguém. De graça. Ali tem o Anderson. O Anderson já trabalha aqui com o Lolozinho. Levanta a cabeça. Domina. Botou ali para o Carlin Borgis. Perna direita. Não mandou na área. Trouxe para dentro. Buscou. Vai chegar. Olha a oportunidade. Trabalhou. Não conseguiu fazer a conclusão do lance. Perto no lance preciso. O Anderson desarma. Agora é a vez do Tabajara. Já chegou o Tabajara. Buscou o Danilo. Ailton tentou se antecipar. Botou na frente. O Anderson. Zagueirão. Resolveu dar um passeio aqui na área. Chegou o Anderson. Vai trazer para a canhota. No Mananã. No Botopo. O Ica chega. Comete a falta. Jesus Vitor. Jesus Vitor. Na canhota. Faz a condução. Opa. Fez a fita. Abriu até para a batida. Mas resolveu tentar o toque. Buscou ali. Vai voltar. Chegou de primeira. Gol. Do Tabajara. Babilônia é o nome dele. Babilônia chapou no canto. Não deu para o goleiro Jardel. Agora. O Tabajara tem um. O inacreditável tem zero. O Edmar Pires. Como eu dizia. Outras duas equipes estavam pecando muito no último passe. Agora a equipe do inacreditável. Entrou bem. Na vaga. Ali na área do. Equipe do da Gritava. Trabalhou muito bem a bola. Acertou no último passe. Babilônia chapou. Tirando do goleirão. Botou no cantinho. O imperfeiçável. Fazendo aí. O primeiro gol da Liga BCP. No ano de 2020. Liberdade para o Nando. Buscando o contra-ataque. Buscou o Pinóquio. Na briga. A briga é boa. Mandou o Pinóquio. Emendou ali. E quase empata o jogo. Quase surpreende o goleiro Josivan da equipe do Tabajara. Edmar Pires. Quase, quase. Mas a bola foi chutada pela sua pera direita. Que não é a boa. Se fosse na esquerda levar ainda mais perigo. Quem sabe até balançar as redes do Pinóquio. Que é um dos destaques da equipe do Inacreditável. Por ser sempre o artilheiro da equipe. Diego Hilden. Trabalhou. Chegou. Olha só a oportunidade. O Danilo conduziu. Tem a chance da batida. Chegou. Bateu. O Jardel faz a defesa. Tranquila. Tá com ele. Tá tranquila. Tem o zagueirão Menilson para fazer a defensiva. Tem também. O zagueiro Ailton. Mas lá também tem o Babilônia. 14 Carlinhos Borges. Lá também. Já mandou. Quem chega. Antônio Francisco. A bola foi no primeiro palco. Quando sobe o braço diz o árbitro. Final de primeiro tempo. Muito bem. Estamos aqui no intervalo da partida. Onde o Tabajara vai vencendo a equipe do Inacreditável. Foi pra estar de 1 a 0. Não fez aí. O primeiro gol sendo feito pela equipe do Tabajara. Dessa competição. Liga dos Campeões ABCP. Estamos aqui com o colega Inidon. Junto com a gente aí nessa organização. Quero que ele dê aqui uma palavrinha sobre essa competição. Sobre toda a expectativa. Sobre o que ele espera. Sobre o que ele já viu aí nesses primeiros 40 minutos. Então Inidon. Faça toda uma análise aí. E diga a sua expectativa sobre essa competição. Boa tarde a todos. Por esse primeiro tempo foi uma grande partida. Os dois times criaram oportunidades. Mas apenas um teve a felicidade de fazer. Parabenizar vocês por fazer essa cobertura. O portal aqui. O canal de Coivaras. A equipe de narração. A Edmar. Não te conhecia como narrador. Parabéns cara. Comentário aí realmente de nível profissional. E o seu colega narrador. Alto Paz. Então assim. Para a gente que está na frente dessa organização. Eu. Edmar. O José Francisco. O filho de Berendino. É uma satisfação a gente ver o esporte amador da nossa região. É tão grandinho. A gente. Para chegar até aqui hoje. Isso é resultado de muito esforço. Muito trabalho. Muita reunião. A gente recebeu alguns tapas na cara. Por parte do governo. Não deram patrocínio que a gente esperava. Mas graças a Deus a gente tem uns prefeitos que estão realmente do lado do povo. Então é digno e justo que a gente aqui fale o nome dessas pessoas que estão fazendo esse evento acontecer. Somos eternamente gratos ao prefeito Henrique César. Por ceder esse espaço. E por apoiar também a realização desse campeonato. Ao prefeito Julio Ivan de Berendino. Ao Nilton Marcelá de Paldaco. Ao Marcelino de Coivaras. São graças a esse cidadão. É que evento como esse está acontecendo. E o que a gente espera de mar. É que aconteça mais. Entendeu? Isso aqui é o rumo para que a gente possa um dia. Quem sabe. Contar com o time profissional da nossa região. Para que os nossos atletas possam realmente sonhar. Em crescer no mundo dos esportes. Então assim. Eu fico muito feliz. Em poder estar contribuindo. Em poder estar dando minha. Fazendo parte desse processo. E desejar boa sorte a todas as equipes. É isso aí. É o que eu também faço. Desejo boa sorte a todas as equipes. Como você bem frisou. Autoriza o árbitro. Carlos Eduardo Sarol. Jogo valendo. Para as equipes. Inacreditável. Futebol Clube. Itabajara Futebol Clube. Publicidade que a gente com certeza. Chegou a equipe do Inacreditável. Enquanto a gente intensiva o comentário. Então Edmar. É só procurar o Pires Publicidade. Que pode estar fechando aí. Para a gente estar vindo aí. No final de semana. Fazer jogo de equipes aí. De outras cidades. Não é isso? Com certeza. A gente já garantiu aqui a abertura. E com certeza a finalíssima. Mas caso alguma equipe. Queira aí os seus jogos narrados. Feita a cobertura. Só entrar em vontade com a gente. Que a gente vai estar por aqui. Com toda certeza. Autor. Jesus Vitor. Na canhotinha. Mandou. Daí. Traga o jogo. Diz o árbitro. Participa o Raílson. Chega que o Ismael tenta o giro. Na marcação tem o Orlando. Já quebra aqui para frente. Vai ficar tranquila com o zagueiro. Camisa número 4. Menilson. O Menilson tem liberdade. Fica no chão. Sentindo o Babilônia. Já distribui lá do outro lado. Quando para o árbitro. Sentiu. Sentiu o Babilônia. Já avisou o banco. Não dá mais para ele. O artilheiro do jogo até o momento. Sentiu o Babilônia na chegada do zagueiro Menilson. Medina Pires pediu para sair. Vai ser substituído. Árbitro no ataque. Chega a equipe do inacreditável. Ailton fez a condução. Trouxe. Pode pintar na batida. Pode sair. Batida. Pegou mão na bola. O Ailton. A frente não quer saber de brincadeira. Buscou aqui o Diego Hilden. Diego Hilden com a bola. O Danilo pediu na correria. Marcação do Raílson. Diego Hilden faz o giro. Olhou. Vai jogar lá do outro lado. Pediu. Está no chão. Segue o jogo. Diz um árbitro. Bola com o Lolozinho. Lolozinho. Camisa o meu 18. Liberdade para ele. Vai Lolozinho na bola. Faz o domínio na canhotinha. Esse garotinho é bom. Botou na frente. Raílson não desiste. Jesus Vitor. Na canhota mais uma vez. Opa. Entortou. Chamou para o baile. Botou na frente. Queres bailar comigo? De Jesus Vitor. Botou. Bamba entrou. Agora está na marcação. Ainda com a bola. Jesus Vitor atrasa aqui atrás com o Osmar. Ou melhor, Orlando. Orlando aqui com o Diego Alves. Jesus Vitor pode mandar lá em cima. É o que ele vai fazer. Fez o break. Trouxe para dentro. Mandou. Deu voltando. Quem chega? Carlinho fez o domínio. Pode até chapar. Jogou do outro lado. Pode sair a batida. Lolozinho. Em cima da zaga. Chega aí por mais uma vez. Mano para cima do Carlinho. Saiu de um. Olha a oportunidade inacreditável. Botou aí. O Tom correu demais. Olha só o Brando aqui. E chega ali o Tiririca. Não conseguiu. Concluiu o lance. Eu aproveito aqui, Vitor. Para agradecer meu secretário. Para a cidade de Curiú. Está mandado o espaço de Chico do Bar. Malhando aqui a garganta, né? Jogo que segue. Jogo que segue. Você acompanhando junto comigo aqui no estádio. Henricão. Seja bem-vindo, torcedor. Acompanhe junto comigo. Lindo. Ótimo. Enfiado de bola. Diego Hilden. De Diego para Diego. Atrasa. Carlinhos. Bola buscando Danilo. Rezalou, pediu. Subiu. Um cartão amarelo para o lateral. Raiússio, camisa número 15. Foi ou não foi? É de Matíris. Coisinha. Eu tenho esquecido. Não é que seja a próxima. Acabou cometendo uma falta aí. Que vai levar muito perigo para o goleiro Jardel. E o 22 Orlando. Tem zagueiro e lateral na batida. Um perigo danado. Vai levar agora para o goleiro Jardel da equipe do Inacreditável. Já autorizado pelo Sarol. Pode pintar a batida. Vai Anderson na bola. O que é isso, Anderson? Buscou aqui com Danilo. De costa. Faz o domínio. Faz o giro. Jesus Vitor. Faz a condução na canotinha. Faz o break. Opa. O desvaia, Dinho. Ali já faz a retomada. Danilo botou na frente. Vai chegar. Chega Anderson. Afasta o perigo. Ali Jesus Vitor. Agora é perigo. Agora é perigo. Agora é perigo. Jesus Vitor. Na condução botou na frente. Falei que era perigo. Pode pintar o segundo. Mandou. Saiu no abafo. O goleiro Jardel para cima do atacante Diego Hilden. Dificultou para ele. Fez a defesa. Melhor para o Jardel. Aqui atrás. Jesus. Carlinho. Atrasa. Trabalha. Gira lá do outro lado com o Lolozinho. Liberdade para o Lolozinho. A batida, Lolozinho. A batida. Chegou. Lolozinho se der liberdade. Ele bate, Edmar Pires. Bate, bate bem. Nessa quase, quase o goleirão. Ia sendo surpreendido. Porque agora desviou o zagueiro. E quase, quase engano. Sabe que tem aí apenas nove minutos fora dos acréscimos. Para tentar o empate. Correr atrás do projulis. Vai mudar a equipe do Tabajara. Saindo o Edson. Pega para mim quem entrou. Já autorizado pelo... ...na barreira. Sabe quem entrou com o zagueiro número dois? O nome dele é... Charles. Charles fazendo a sua primeira participação no lance. Carlinho. Já buscando aqui Diego Alves. Tá correto. Vamos agora. Tá aí. Já cresce. Mas aí o que vai dar? Quem sabe agora na bola parada. Mandou o rasteirinho. Chega a passada. Pediu o toque. Segue o jogo, diz o árbitro. Prepara agora o contra-ataque. O Tabajara. Diego Hilden. Conduz. Leva. Devolveu lá no garotinho Jesus. Pegou mal na bola. Chega o tiririca. Perdeu. Olha a oportunidade. Botou na frente. Vai sair. Jardel. Sobrou. Resvalou. Já tinha saído. Mas o atro deu aqui. Tiro de meta. Tá resolvido o tiro de meta. Poucos minutos. E restam para buscar ao menos um empate. Para diminuir este prejuízo. Nesta abertura da Copa BCP. Aqui na cidade de Alto Longar. Um abraço ao torcedor longaense. Um abraço ao torcedor coivarense. Que veio. Que prestigiou. E você pode estar revendo estes lances. No canal coivarense de Coivara. Zé de Mapiri. Subiu o cartão. Subiu o cartão. Amareleu aí. O tiririgo que cometeu a falta. Em cima do garotinho Ronaldo. Que acabou de entrar a partida. Elta. Vitável. Tuica. Faz a condução. Arranca. Jesus Vitor na marcação. Tuica. Leva o melhor. Traz para dentro. Olha a oportunidade. Olha a oportunidade. Olha a oportunidade. Olha a oportunidade. A infiltração. Que forte demais. Brigou no lance. Vai chegar ali. O rolozinho. Para tranquilizar. Ficou sentindo o goleiro Josivan. Uma bobeira que deu. O goleiro Josivan quase entregava o ouro. Já de volta a partida. Reinicia a partida. A equipe não acreditável. Buscando ainda. Na esperança de um golzinho. Chegou ali o Anderson. Quando sumiu. Final de jogo. A equipe do Tabajara vence a equipe do Inacreditável pelo placar de um tempo a zero. Desde já agradecemos aqueles que colaboraram para que aqui podemos estar fazendo esta cobertura. O nosso muito obrigado. E vem aí a campo Edmar Pires. Pois é, Elton. Mais uma vez. A gente agradece a todos que aqui estiveram prestigiando esta grande partida. Onde a equipe do Tabajara saiu vencedora aí. Vencendo a equipe do Inacreditável pelo placar de um a zero. E assim, seguindo aí, né, na liderança do grupo desse primeiro jogo aqui. O jogo inaugural. O jogo de abertura foi melhor no meu ponto de vista. E mereceu o resultado. Portanto, um a zero para a equipe do Tabajara em cima do Inacreditável. Foi muito bem as duas equipes. Um jogo somente na bola. Assim também como foi muito bem o trio de arbitragem. Por aqui, eu finalizo mais uma vez agradecendo a todos. A gente espera estar por aqui em outros jogos. Senão já é garantido que na final nós estaremos, né, Elton? É isso aí. Mais uma vez agradecemos a você, meu amigo. Que veio até o estádio Henricão. Nosso muito obrigado. E obrigado a você que acompanha o nosso canal. Dizer que nos dê a força. Vai aí no nosso canal. Se inscreva. Deixe o seu like. Tá bom? E com certeza o de Coivaras vai estar trazendo muita coisa boa pra você. A você, o nosso muito obrigado. E até a próxima.